Agora falar de Bolsonaro, a coisa tá ruim, hein? A Justiça de São Paulo, a pedido do governo Tarcísio, ok? Foi a Secretaria da Fazenda do governo Tarcísio, bloqueou já 87 mil reais das contas do Bolsonaro. Só que esse bloqueio deve chegar a quase 500 mil reais. São vários processos contra o Bolsonaro pedindo o bloqueio das contas dele. Todos esses processos foram movidos pelo governo do Estado na época do Dória. O Tarcísio, como governador, podia abafar isso? Podia, ele podia tentar abafar, ele podia tentar atrasar isso, mas não. Em vez disso, o que aconteceu foi o oposto. Enquanto o Dória era governador, essas multas são todas entre 2020 e 2021. Passou o final de 2020, Bolsonaro continuou recebendo multa, a Justiça já estava funcionando, só que os processos estavam parados. 2022 passou o ano inteiro e os processos continuaram parados. Até que chega 2023, chega o governo Tarcísio e entra com a ação. Falando para o Ministério Público, ó, vai para cima. O Ministério Público foi acionado, foi para cima. E aí começaram já os bloqueios nas contas do Bolsonaro. Bloquearam 87 mil? Bloquearam. O Bolsonaro deu uma declaração de manhã dizendo o seguinte, olha, eu vou ver se o Valdemar da Costa Neto paga essa aí para mim, porque eu, por enquanto, ainda tenho fundos. Mas depois já não sei. Por que ele diz depois já não sei? Para quem não sabe, o Bolsonaro tem mais de 30 processos na Justiça de Ambiente pedindo danos morais, indenizações a ele. No total, ele pode ser condenado a pagar mais de 3 milhões e 600 mil reais. Aí quando você lembra que ele deve ser condenado a pagar aí quase 500 mil de multa, a gente já está falando de mais de 4 milhões de reais. Por mais que você diga, nossa, esse cara roubou muito, quando o político rouba, o dinheiro sujo, ele tem que lavar para ser dinheiro limpo e ficar na conta dele. Se não, é dinheiro sujo, ele não pode usar esse dinheiro para pagar as multas. Então a situação dele vai piorando cada vez mais. Então ele está, por enquanto, usando o pouco cacife político que ele ainda tem para ver se o Valdemar paga para ele. Eu vou falar. Tem chance do Valdemar falar que sim? Tem, mas nas últimas, sempre que o Bolsonaro pediu alguma coisa, o Valdemar falou não. Tem um repórter do Metrópolis, que ele é praticamente porta-voz oficial da família Bolsonaro. Acredito que, se você quiser saber com quem o Bolsonaro fala no WhatsApp, é com esse cara do Metrópolis. A notícia sai direto da boca do Jair Bolsonaro para a página do Metrópolis. E faz mais ou menos uma semana, uma das matérias dele foi a seguinte, o Bolsonaro está insatisfeito com o Valdemar da Costa Neto porque o salário dele, diz Bolsonaro, é baixo demais. É baixo demais. E que, esse cara é completamente sem noção, o Valdemar da Costa Neto, para quem não sabe, paga todas as viagens que o Bolsonaro quiser fazer no Brasil exterior. O Bolsonaro vai para qualquer lugar. O Valdemar é o PL, partido que paga. O PL também paga para o Bolsonaro assessoria, paga para o Bolsonaro dois carros, dois carros o Bolsonaro tem ali blindados à disposição dele, motorista e alguns outros serviços. Tudo pago. E as contas da casa dele também, tudo pago pelo PL. Ok. O Bolsonaro disse que quer mais porque ele é um cara que conseguiu aí 58 milhões de votos, então não, como é que eu vou ganhar só isso? Tem que ganhar mais porque quase todos os deputados do partido vieram por mim. Olha, eu estou vendo a história se repetir. Só que, dessa vez, vai ficar muito mais feio para o Bolsonaro do que antes. Para quem não sabe, o PL já traiu o bolsonarismo no Senado e o PL vai votar praticamente todo a favor do Cristiano Zanin Martins como novo ministro do STF. A surra que o bolsonarismo vai levar nessa aí, politicamente, é tão grande que já começaram notícias de bolsonaristas, inclusive o senhor Swat, o Marcos Uval, aquele que gosta de manjar os outros. O Marcos Uval publicou uma foto dele de sunga e do Flávio Dino de sunga para dar a entender que ele tem uma coisa aqui embaixo maior que é do Flávio Dino. Eu lembro de uma foto do Bolsonaro de sunga que não tinha nada ali. Se for essa aí, então o Marcos Uval não poderia gostar do Bolsonaro. Pois bem, até o Marcos Uval já saiu aí notícia de que ele pode votar a favor do Cristiano Zanin Martins. Todo mundo traindo o bolsonarismo. Até o Bolsonaro chegou e falou ó gente, já está rastejando ali. Por quê? Porque o bolsonarismo levou para o Bolsonaro a seguinte ideia. Olha, se a gente votar a favor do Cristiano Zanin Martins, talvez ele tenha dó de você nos julgamentos e aí talvez a gente consiga uma ponte aí com o STF para buscar uma trégua. Esse pessoal quer trégua agora que o golpe de estado deles não deu certo, né? Se tivesse golpe de estado, você acha que ia ter trégua? O que eu lembro era de minuta dizendo que iam sequestrar o Alexandre de Moraes e levá-lo para lugar incerto e não sabido. Ou seja, não sequestrar, torturar e matar o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF com certeza absoluta e vários outros políticos. É isso que iam fazer depois do dia 8 de janeiro. É isso. Agora querem trégua.